Capricórnio Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você tem uma imensa necessidade de fugir de sua rotina e isso está levando a conhecer novas pessoas interessantes. Você está na melhor forma possível, mas precisa de exercício físico. Assuma o controle das coisas, sem correr riscos desnecessários. Humor A influência de Vênus o ajuda a colocar seus assuntos em ordem. Essa é uma preocupação a menos. Amor Sua vida brilhará com a beleza do amor. Suas ações serão naturalmente gentis e você vai sentir a paixão em sua forma mais pura. Passeios estão à vista. Dinheiro Você vai ter dificuldade para entender alguns dos seus contatos de negócios, mas não contrária ninguém. Trabalho Você será capaz de encontrar as palavras certas para convencer as pessoas ao seu redor de que as suas ideias e os seus projetos são bem fundamentados. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã. Tchau